Júnior, tem como você me explicar que palhaçada é essa? Palhaçada o que, cara? Não, você deve tá dando de maluco, né? Que porra é essa você curtindo foto de mulher no Instagram? É maluco de mulher que eu tô curtindo, cara! Isso aqui é o que? Pô, você tá ficando louca! Ah, eu tô ficando louca! Agora eu que tô ficando louca! Você vai pra onde? Júnior, você vai pra onde? Olha! Você vai sair? Você vai me deixar aqui? Ah, tranquilo! Tá vendo? Você não presta! Presto mesmo! Ela me chamou pra conversar, disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rolê pra lá e pra cá pela favela Que eu não presto, isso é fato E tenho cara de safado Paro com várias do lado, sou terror dos recalcados Então, não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Sabe que eu não presto? Eu e você no tal do lesco, lesco fazendo sec Melhor forma só pra sair do teste tá tudo certo Não vem brigar comigo mozão Se me estressar volto pra rua atrás da percussão Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando ó Ela me chamou pra conversar Ela me chamou pra conversar, disse que eu não ligo pra ela Que eu só fico de rolê pra lá e pra cá pela favela Que eu não presto, isso é fato Eu e você no tal do lesco, lesco fazendo sec Melhor forma só pra sair do teste tá tudo certo Não vem brigar comigo mozão Se me estressar volto pra rua atrás da percussão Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não Não é só cara não, não tô prestando não